ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Militar do Exército é preso suspeito de envolvimento com tráfico de drogas aqui na capital. Aposentado, morre atropelado em Parintins. Polícia acredita que o motorista estava alcoolizado. Mais uma vítima de estupro em Manaus, dessa vez homem é preso suspeito de abusar de menino de 10 anos. 90% das agências bancárias aderem à greve na capital. Hoje apenas 4 bancos funcionam. Campanha de multivacinação quer imunizar mais de 200 mil adolescentes e crianças em todo o estado. E ainda ameaça de bomba é registrada em policlínica na zona leste de Manaus. Por causa disso, o trânsito fica complicado na área. O Jornal em Tempo, desta segunda-feira, já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Mais uma suspeita de bomba é registrada aqui na capital. Desta vez, o alvo foi uma policlínica na zona leste. O resultado disso, atendimento suspenso e confusão no trânsito. A mala estava bem ao lado deste carro, no estacionamento da policlínica Zeno Lanzini, um dos pontos principais de realização de exames na zona leste. Foi o seu Pedro que encontrou o objeto por volta das 8 da manhã. Ele levou a esposa para se consultar e esqueceu o celular no carro. Quando voltou, encontrou isso. Vidro quebrado. O aparelho tinha sido roubado e a mala abandonada. Aí eu fui lá pegar meu celular no carro e estava quebrado o carro. Aí eu vi uma maleta preta lá e eu saí de perto. Foi o senhor que chamou a polícia? Foi os pessoal que chamaram. Ninguém viu o que tinha dentro da maleta? A gente saiu de perto. Alguns funcionários disseram que um casal que estava em uma moto deixou a mala no estacionamento. O assunto assustou quem esperava o atendimento. Aí todo mundo está vendo a mala e fica um pouco assustada, é curioso também. A polícia militar chegou ao local às 8h30, mas o grupo antibombas só atendeu a ocorrência duas horas depois. O robô fez uma perícia preliminar, mas o trabalho foi suspenso. Após cinco horas de procedimento, finalmente o prédio da policlínica Zeno Lanzini foi interditado. Para que assim o Marte possa tentar realizar o trabalho de explosão do suposto artefato explosivo. O motivo da demora foi o atraso no serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU. A ambulância só chegou a uma da tarde. Com o local isolado, o trânsito ficou complicado nos dois sentidos da avenida Altais Mirim. O suposto explosivo só foi detonado às 2h20. Durante a verificação, o Marte encontrou remédios e suplementos dentro da mala, mas levou material para a perícia. Por causa da situação, o atendimento na policlínica foi suspenso. As consultas vão ser remarcadas para amanhã. Em Parintins, um aposentado de 80 anos morreu atropelado nesse fim de semana. O motorista, segundo a polícia, estava alcoolizado e já foi preso. José Lopes Ribeiro, 80 anos, conhecido como Xangaia, morreu atropelado por este carro na rodovia Odoval do Novo, zona oeste da cidade de Parintins, quando retornava de bicicleta para sua casa. O acidente aconteceu no último sábado. A gente constatou várias lesões, fratura de tíbia, de fêmur. Na região frontal, ele teve uma perfuração onde veio a massa cefálica. O motorista do carro, Paulo Augusto Vieira, 26 anos, foi preso em flagrante pela polícia militar. Segundo dados da polícia militar, este é o sexto acidente com vítima fatal no trânsito de Parintins, no ano de 2016. No mês de agosto, foram registradas três mortes, todas ocasionadas por imprudência na direção dos veículos. Ele foi flagranteado pelo homicídio culposo na direção do veículo automotor, com duas causas de aumento de pena, por não possuir habilitação e por não ter prestado socorro. Além disso, também tem o crime de embriaguez ao volante. Isso porque ele passou a madrugada ingerindo bebida alcoólica e, em razão disso, acabou dormindo, que causou o acidente. Familiares de Paulo Vieira estão prestando ajuda à família da vítima. E na tarde de hoje, três pessoas ficaram feridas em um acidente na Zona Norte aqui da capital. Um caminhão baú, um ônibus e um carro de passeio se chocaram. E dois motoristas ficaram presos entre as ferragens. O corpo de bombeiros foi acionado. Dois feridos foram levados ao João Lúcio, na Zona Leste, e o terceiro, ao 28 de agosto. A polícia investiga um caso de estupro no Jorge Teixeira. A vítima foi um menino de 10 anos. Quem tem os detalhes sobre o caso é a repórter Priscila Gama. É isso mesmo. O crime foi na noite desse domingo, no Jorge Teixeira. Segundo a polícia, o suspeito tentou entrar na casa da vítima, que tem 10 anos de idade, no momento em que ela estava sozinha. O criminoso amarrou os pés e as mãos do menino, o ameaçou de morte e depois cometeu estupro. A vítima não se conteve e gritou. Foi nesse momento em que o suspeito furou a perna do garoto. Ele conseguiu ainda se desamarrar, fugiu do local e pediu ajuda. Uma viatura da 30ª Cicom, que passava pelo local, percebeu a movimentação estranha e conseguiu prender o suspeito em flagrante. O menino chegou a ser encaminhado para o Hospital Platão Araújo, foi atendido e passa bem. Já o criminoso, encaminhado para a cadeia pública, Raimundo Vidal Pessoa, pelo crime de estupro de vulnerável. Ele já havia sido preso pelo mesmo crime há cinco anos. Priscila Gama, para o Jornal em Tempo. A greve dos bancários já atinge 90% das agências aqui na capital. Hoje, apenas quatro agências funcionaram. E bancários prometem parar 100% das atividades até amanhã. Na única agência aberta, na Avenida de Jamo Batista, muita gente esperou do lado de fora para ser atendida. Pelo menos nós estamos sabendo que todos que estão aqui, nós estamos informados que vamos ser atendidos. Espero que isso aconteça. O Fabrício não teve a mesma sorte. O boleto dele vence hoje. Mas todos os bancos que ele procurou estavam fechados. É, está difícil, porque se não pagar no prazo, paga a multa, né? Aí complica para o nosso lado. 90% das agências de Manaus estão em greve. Apenas quatro bancos abriram hoje. É que o sindicato ainda não entrou em um acordo com a Federação Nacional dos Bancos. E o que já prejudica a população pode ficar ainda pior. Terminou na quinta-feira a última reunião. Eles não deixaram três dias esperando lá em São Paulo. E depois ganharam com uma proposta que foi dada no dia 9, que foi 7%, e um abono de R$ 3.300. Esse valor descontentou ainda mais a gente. E os bancários estão mais insatisfeitos ainda que estão sendo conduzidos. Dinheiro tem, eles têm como fazer uma proposta melhorada. E infelizmente não tem nada agendado e a greve vai continuar por tempo indeterminado e cada dia mais forte. A categoria pede um reajuste salarial de quase 15%, mas a FENABAN quer negociar apenas 7% e mais R$ 3.000 de abono salarial. Enquanto não se chega a um acordo, a greve segue por tempo indeterminado. E hoje foi lançada a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes em todo o estado. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a meta é vacinar mais de 200 mil pessoas contra 14 doenças em todo o Amazonas. Dona Rosária trouxe a Analu de um ano e quatro meses para se imunizar. Sim, sempre. Sempre que está marcado no cartão, eu sempre procuro vir no dia certo, né? Para prevenir contra as doenças. É, mas ainda tem muita gente com a vacina atrasada no estado. Por isso, a campanha quer mudar esse cenário. Mais de 200 mil crianças e adolescentes devem ser imunizados contra 14 doenças, entre hepatite, poliomielite e, principalmente, o HPV. Atualizando a caderneta de vacinação, nós teremos crianças que não terão doenças imunopreveníveis. Daí, então, a importância desta atualização da caderneta de vacinação. Nesta nossa campanha, ela é uma campanha diferenciada. Não só para as crianças menores de 5 anos, mas também para os adolescentes. As vacinas estão disponíveis em todos os postos de saúde. Crianças de até 5 anos e a partir dos 9 a 14 anos são público-alvo da campanha. Este ano, a campanha ganhou um reforço com mais 600 mil vacinas que devem imunizar tanto a capital quanto o interior. Além de uma nova vacina contra a paralisia infantil. E a Rosa aproveitou o dia de folga para atualizar o cartão de vacina do filho, de um ano e três meses. O importante é para a saúde dele, que está em primeiro lugar, prevenir, é a melhor forma para manter a saúde dele. No próximo sábado, vai ser realizado o dia D da multivacinação. A campanha termina no dia 30 de setembro. Em instantes, há menos de duas semanas da votação, mais de 400 urnas eletrônicas são enviadas ao interior do estado. E ainda, guitarra do exército é preso suspeito de tráfico de drogas aqui na capital. Os detalhes, já já. E ainda, guitarra do exército é preso suspeito de tráfico de drogas.